Estou tentando descrever o que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas pra contar Tanta coisa pra dizer Conversar sem me importar com o porquê Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, meu Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Teu silêncio e a Tua voz São as pausas musicais Da canção que ecoa dentro de mim O meu grito transbordou O sorriso, a gratidão Tempestade que me ensina a vir Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, meu Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Venha a nós o vosso reino Seja feito o Teu querer Nessa terra e também no céu Que eu vença o ser tentado Nos livrar, nos livrar de todo mal Teu é o reino para sempre Amém Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, meu Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Basta crer, estar em oração Confessar, confessar, reconhecer Eu aceito, meu Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti 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 Amém